Entrevista com o treinador Argel Fux, após o empate do Botafogo contra o São Caetano. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Argel, por que hoje o Botafogo não conseguiu quebrar esse jejum de vitórias em casa? O que faltou além do segundo gol? Olha, eu tenho que falar sobre o meu tempo de trabalho. Tenho dois jogos dentro de casa, empatamos com o Palmeiras e empatamos hoje contra o São Caetano. A gente não jogou para empatar. A circunstância do jogo, o adversário veio bem fechadinho, o adversário lutou com as suas armas. Acabou saindo na frente de uma falha coletiva nossa, que é onde a gente trabalha muito a bola parada, o escanteio, falta contra a gente. A gente faz muito esse tipo de trabalho, inclusive no sábado a gente fez, à tarde. Em algum momento, eu acho que a expulsão, em vez de nos ajudarmos, a nossa equipe parece que atrapalhou. E no segundo tempo tivemos inúmeras chances para fazer o 2x1. Bola na travessão, perdemos gol muito perto. Claro que o adversário também teve duas chances no segundo tempo. Poderia também o adversário fazer o gol dele, mesmo com o jogador a menos. Então, são coisas que acontecem dentro de uma partida de futebol. O Campeonato Paulista está com uma dificuldade muito grande. Então, nós não temos muito o que lamentar, não. Se as coisas não aconteceram, a responsabilidade é nossa, e principalmente minha, de ser o treinador. Tentamos mexer na equipe, colocamos com 30 minutos dois centroavantes, dois pontas abertos. Colocamos um meia, só um volante, abrimos mão do Emerson para que o time tivesse uma chegada maior, um volume maior. Tivemos volume, tivemos chance, mas não tivemos a competência de colocar a bola para dentro. Então, a responsabilidade é nossa. Vamos levantar a cabeça e pensar no próximo jogo agora com o São Bento. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Argel, o Botafogo atacou muito, mas muitos cruzamentos, principalmente com o Pará. Você acredita que faltou mais jogadas pelo meio? A partir do momento que você coloca dois centroavantes, o Rafael Marques e o Neto, que tem que ser alimentado com essa bola aérea. No primeiro tempo, quando estava 1x0 para o São Caetano, o Neto deu uma cabeçada e o Luiz fez uma excelente defesa. Então, na verdade, faltou a gente fazer o gol. O adversário se defendeu, o adversário fez duas linhas de quatro e deixou o Walter na frente. E deixou o tempo passar. jogou com o relógio debaixo do braço, jogou com o regulamento e cada um usa as armas que tem. É muito difícil você jogar com o jogador a menos. Aí eles conseguiram se defender bem, contaram com a sorte também. Agora, até entendo que a gente poderia criar um pouco mais pelo meio. Nós colocamos o meia, nós colocamos o Luan ali, para ver se o Luan criava um pouco mais. O Renatinho se entregou bastante dentro do jogo, cansou um pouquinho no final. Aí nós colocamos o Luan para ter um chute de fora da área. O Luan bate de fora da área. Demos oportunidade a ele. Colocamos o Dentinho. O Dentinho entrou muito bem na partida. Gostei da entrada do Dentinho. E com 30 minutos do segundo tempo, a gente foi praticamente para um tudo nada. Jogamos praticamente 20 minutos com dois centroavantes dentro da área. E com dois pontos chegando. O Dentinho entrou muito bem. O próprio Richard também. Então, é responsabilidade nossa. Essa é a grande verdade. Nós não fomos felizes na finalização e não conseguimos fazer o 2x1. E se a gente fizesse o 2x1, automaticamente ia desmontar o adversário. E aí poderia sair o 3x1. Mas o futebol é assim. Tem que também dar mérito para o adversário. Porque o adversário soube se fechar bem. E a gente não teve a tranquilidade, a calma necessária para botar a bola para dentro. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. A transmissão mostrou uma imagem do Renatinho botando a mão na coxa e fazendo cara de dor. Gostaria de saber se ele pediu para sair de campo. E como você viu o time com um homem a mais em campo e tendo problemas para criar uma jogada mais criativa. E dependendo mais de cruzamentos na área e das jogadas do Richard pelas pontas. E o que aconteceu com o Michel, que não é mais relacionado. Você conta com esse jogador? Olha, nós damos oportunidade a todos os jogadores aqui. Michel teve oportunidade lá no jogo do Santos. Entrou, jogou 45 minutos lá no Santos. Então a gente dá oportunidade a todos aqui. Aqui não tem cadeira cativa para ninguém. Agora, é a performance dele que mostra se ele joga ou não. Demos oportunidade ao Caio Magno. Demos oportunidade ao Renatinho. O Renatinho não tem nada. Aí o Renatinho saiu porque cansou. Porque eu queria colocar o Luan. Porque o Luan eu ganho com uma bola parada. Uma batida de fora da área, uma construção melhor. Daqui a pouco o Luan não conseguiu render aquilo que a gente esperava dele. Então o Renatinho não tem dor nenhuma, não tem nada. O Renatinho está 100%. Tanto que no jogo passado ele jogou só 25, 30 minutos. Então ele estava bem descansado. E o Michel é um jogador que está buscando o espaço dele. Está trabalhando, nós demos oportunidade. Se falava tanto no Luan, quando eu cheguei aqui. E a gente deu oportunidade hoje para o Luan entrar. Para mostrar a performance dele, mostrar o futebol dele. E depois a gente vai analisar. Então aqui ninguém está fora. O jogador a gente dá oportunidade. Agora a gente cobra a oportunidade dele. Não adianta só no treino. Não, tem que chegar no jogo e resolver. Então é dentro dessa forma que a gente trabalha. E o exemplo é o Luqueta. O Luqueta está aqui comigo cinco jogos. Era reserva, entrou, foi um, daqui a pouco titular, fez gol. Hoje fez gol de novo. Saiu porque estava muito cansado. Nós temos que entender que o Luqueta correu muito na quarta-feira. E nós precisamos rodar um pouquinho e o Dentinho entrou muito bem. Gostei muito do Bruno. O Bruno entrou bem. Então o Michel tem que buscar o espaço dele. No treinamento. Queria muito ver o Luan. Eu vi que as pessoas falavam tanto que eu... Ah, o Argel não leva o Luan. Não, vamos levar. Nós temos confiança em todos aqui. E vamos dar oportunidade. Hoje o Luan teve oportunidade para entrar com 25, né? Por aí do segundo tempo. Para jogar na meia, onde ele joga a meia. Aproveitar o chute dele de fora da área. Construir uma jogada por dentro. Acredito que faltou isso, sim. A gente construiu um pouco de jogada por dentro. E não só pelo lado. Agora, a partir do momento que você tem um jogador a mais, é normal o adversário fechar o meio e liberar as linhas de fundo. O meio do campo sempre está mais congestionado. Isso é o básico do futebol. Se você atacar só pelo meio, pelo meio, pelo meio, você está batendo no muro. Se você entrar pelo lado, você vai buscar um cruzamento. E se você tem dois centravantes, como a gente colocou a partir dos 30 minutos, é para a bola passar e a bola passou. E a gente precisa aproveitar e colocar essa bola para dentro. Foi isso que aconteceu. Pergunta agora do Marcos Andrés, K8 Rádio TV. Argel, São Caetano deu ao Botafogo as laterais do campo para cruzamentos. Que análise você faz dos dois laterais, Rodrigo e Pará, neste fundamento? Por dentro, faltou um armador? Bom, o armador era o Renatinho. Depois nós trocamos um armador, tiramos o Renatinho e colocamos o Luan, que também é armador. Depois nós tiramos o Emerson, que é um volante, e jogamos com 4-1, 4-1. Praticamente. Quando a gente tira o Emerson, nós ficamos só com o Joe, com o Luan, Dentinho, Luan e Richard. E dois na frente, Rafael Marques e Neto. E apenas um volante. Tiramos o Joe. E depois ainda tiramos o Joe, porque o Joe estava um pouco cansado também. E colocamos o Vinícius, para essa jogada ser construída por trás, para o Vinícius entrar e ter essa qualidade técnica, para construir o jogo por dentro. Então, os laterais, daqui a pouco, no terço final, não conseguiram fazer a jogada aqui, tomar a decisão certa, faz parte do futebol. Rodrigo chegou muitas vezes na linha de fundo. Daqui a pouco o cruzamento não foi lá, aquelas coisas. O Pará, da mesma forma, chegou bem, cruzou. Mas, mesmo assim, a bola passou muito na área do adversário. O goleiro defendeu, fez milagre, botou a bola no travessão. Usamos todos os artifícios que nós tínhamos. Na verdade, usamos os dois meias que nós temos. Já tínhamos usado o Michel lá no jogo contra o Santos. Usamos o Renatinho. Usamos o Luan. Certamente, daqui a pouco, vamos usar o Arthur. Então, a gente dá oportunidade a todos aqui. Quem se escala é o jogador. E quem se convoca é o próprio atleta. Pergunta agora do Wilson Rocha, do W Sports. Argel, você trabalha com jogadores à base da meritocracia. O Neto Pessoa mal participou de um jogo que teve 61 cruzamentos na área adversária. O Edgar pode ter uma chance contra o São Bento? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É muito fácil analisar o centroavante agora. Depois de você empatar o jogo, jogando com um jogador a mais. Então, não vamos ser profeta do acontecimento. É muito fácil. Aqui nós temos uma meritocracia. O Neto, até agora, já fez dois gols em cinco jogos que eu estou aqui. O Luqueta fez dois gols em cinco jogos que eu estou aqui. Então, hoje nós queríamos ver o Rafael Marques. Não queríamos? Todos nós. Nós colocamos o Rafael Marques para dar oportunidade para o jogador entrar. para ter oportunidade. Teve 20 minutos. O Neto está ali também, tem a sua oportunidade. O Edgar teve o jogo passado. Entrou lá contra o Mirasol. Poderia até ter feito gol. acabou errando e só erra quem está lá dentro. Então, aqui, a gente vai tratar sempre da mesma forma. Agora, não vamos pensar em uma equipe hoje. Nós jogamos segunda-feira. Nesse momento, nós vamos recuperar os atletas. Temos a semana inteira para trabalhar. Vamos trabalhar esse fundamento de finalização. Na parte ofensiva, finalização, finalização, cruzamento, cruzamento. Jogada por dentro, construir com os meias. Fazer com que o Renato construa. Fazer com que o Luan construa. Que o Michel construa. Que o Arthur construa. Então, é isso. É com esses jogadores que a gente tem. É com esses que a gente vai até o final. Professor, a última pergunta. Agora, do Murilo Bernardes, do Tribuna. Argel, boa noite. Todos sabemos que jogar contra defesas muito fechadas, como a do São Caetano hoje, não é uma tarefa fácil. E requer criatividade no setor ofensivo. Sente disso? Como trazer mais variações de jogadas para o ataque botafoguense, que foi bastante previsível no jogo de hoje? Você tem sentido falta de mais triangulações ofensivas no seu time? Volto a dizer. Você falar depois de um empate com um homem a mais, 45 minutos em cima? Alguma coisa sempre vai faltar. Se a gente já tivesse jogado só por dentro, construído o jogo pelo meio e por dentro, a pergunta ia dizer por que a gente não jogou por fora. Então, nós temos que ter uma mescla. Jogar por dentro e jogar por fora. Em algum momento fizemos isso. Não fizemos o necessário. Jogamos por fora, muito, e jogamos pouco por dentro. Então, isso é um desafio meu. Mas tudo que a gente podia fazer em termos de escalação, de mudar o time, a gente acabou jogando com um volante, só o Joe. Depois nós tiramos o Joe e botamos o Vinícius, que era o segundo volante. E fizemos o que a gente entendia naquele momento. Agora faltou o gol. Essa é a grande verdade. O São Caetano já veio jogando atrás. Aí, acha um gol. Uma falha coletiva nossa. E aí a gente, em cima disso, vai para frente. Fizemos o gol com o Luqueta. Tivemos uma cabeçada com o Neto. O Neto cabeceou uma bola no primeiro tempo, porque o goleiro fez um milagre. O Luiz, que é bom goleiro. Tivemos um gol. O Luqueta faz o gol. Mesmo movimento do primeiro gol que ele fez. Só que esse ele empurra. Já poderia ter virado 2x1 ali. Então, sempre falta alguma coisa, quando você não empata. Então, o futebol é assim. Faltou a gente jogar 50% pelos lados e 50% por dentro. Hoje nós jogamos, vai lá, 75% pelos lados e só 25% por dentro. Daqui a pouco pode ter sido isso que a gente não conseguiu. Ora, mesmo assim, nós tivemos muita oportunidade. Não foi poucas, não. A bola passou ali muito. Toda hora. Richard, Neto, Rafael, Fabão. Tivemos bola no travessão. Tivemos 200. Tivemos muita oportunidade. Não 200, mas tivemos muita. E não fomos felizes, não fomos capazes. E agora, é trabalhar com esses que nós temos. O Campeonato Paulista é difícil. Está tudo embolado. Temos mais um jogo dentro de casa, um adversário direto. Estamos na briga pela permanência. O Campeonato Paulista é um jogo dentro de casa. O Campeonato Paulista é um jogo dentro de casa. O Campeonato Paulista é um jogo dentro de casa. O Campeonato Paulista é um jogo dentro de casa. O Campeonato Paulista é um jogo dentro de casa.